Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui no Currículo Paulista para terminar a primeira parte, depois nós teremos em outros vídeos, vamos falar da educação infantil, então vamos terminar essa parte introdutória aqui do Currículo Paulista, e como eu falei para vocês, depois a gente vai ter perguntas sobre o Currículo Paulista, e aí a gente vai fazer um vídeo só para tratar desse assunto das perguntas. Então, o último assunto aqui dessa parte introdutória, o processo de avaliação a serviço da aprendizagem de todos os estudantes. A palavra todos sempre aparecendo aí, uma palavra importante. E aqui ele coloca, o Currículo Paulista parte do pressuposto de que a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores e gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. É uma visão bem comum da pedagogia contemporânea, Jussara Hoffman, por exemplo, Luquezzi, entre outros autores que falam bastante dessa questão da avaliação como um apoio nessa questão da aprendizagem, como algo importante, um recurso pedagógico, essa expressão que eles usam na educação para que a gente possa balizar o aprendizado dos nossos estudantes. Dessa maneira, os resultados dos processos avaliativos devem concorrer para que todos os estudantes avancem em suas aprendizagens e para que os professores façam eventuais ajustes em suas práticas para garantir a qualidade dessas aprendizagens. Então, exemplo, você fez uma avaliação lá e, claro, muitos alunos acabaram não indo bem. Então, o que será que aconteceu nesse processo? Será que os alunos não entenderam? Será que os alunos não se aplicaram? Será que eu fui claro na minha explicação? Tudo isso tem que ser avaliado para possíveis eventuais ajustes, né? Para que a gente garanta a prática e a qualidade dessas aprendizagens. Sob essa perspectiva, a avaliação produz informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, às necessidades de recuperação e de reforço das aprendizagens. A própria prática em sala de aula permite adequações e mudanças metodológicas, né? Então, eu sou professor de sociologia, sou professor de informática também, né? E uma vez eu estava trabalhando planilhas do Excel. E os alunos estavam indo muito mal, né? Eu falei, nossa, mas expliquei tanto, né? Com tanta paciência, os passos. Aí o que eu descobri, né? Através da avaliação, que não era o entender a planilha, o entender os comandos do Excel. E sim, entender questões da matemática que eram necessárias para produzir uma planilha. De soma, de média, de porcentagem. E aí eu fui trabalhar isso para que os alunos entendessem. Então, assim, o problema é que a avaliação, ela traz, né? O problema não. O ponto positivo é que a avaliação traz essas informações para que nós possamos aí fazer as nossas adequações, né? E, claro, entender quais são as dificuldades dos alunos, o que precisa ser reforçado, né? E quais mudanças metodológicas, às vezes, são necessárias também. Desta forma, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de proeficiência a respeito do que lhes foi ensinado e planejarem as ações necessárias para que todos possam aprender. Assim, a avaliação permeia o processo do ensino e da aprendizagem. Olha como isso é importante, né? Ou seja, a avaliação, ela é algo fundamental aí para que a gente possa ter sucesso e qualidade na educação. Trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante, há tempo de assegurar a todos as competências gerais ao final da educação básica. A avaliação integra e constitui um espaço crítico, reflexivo da prática docente. Essa é uma frase que eu anotaria num resumo. Olha a importância dessa frase. A avaliação integra e constitui um espaço crítico e reflexivo da prática docente. Ou seja, quando você aplica uma prova e você identifica ali uma dificuldade, você tem que tentar. Poxa, será que eu fui tão... fui claro na minha explicação? Será que eu consegui? Será que teria outra maneira de explicar isso para os alunos? Então, são reflexões que você deve pensar, que você deve pensar, não, que você deve fazer para que você possa melhorar essa prática ou até aperfeiçoar ou adequar a alguma situação. E a gente precisa um pouco desarmar um discurso de que arrumar culpados. Ah, é culpa do aluno que não estuda, é culpa da família. A gente tem essa tendência, eu todo dia me policio sobre isso, mas a gente tem essa tendência de tentar arrumar culpados, mas às vezes a gente também não faz a nossa crítica reflexiva sobre a nossa prática docente. Será que, de fato, estamos fazendo a diferença, estamos buscando fazer uma coisa boa? Muitos estão, outros estão mais ou menos. Então, essa crítica é importante para a gente pensar, não é arrumar culpado, não é culpa do professor, do aluno, do sistema, são um conjunto de fatores e a gente tem que atuar ali para tentar melhorar, amenizar, buscar soluções. Deve garantir coerência com os princípios pedagógicos que orientam o desenvolvimento pleno dos estudantes. No processo avaliativo, é necessário que se considerem as aprendizagens prescritas no currículo paulista. Na educação infantil, a avaliação deve ser realizada por meio de observações e dos mais diversos registros, conforme a LDB. Até falei disso hoje na escola, né? Então, assim, o registro é importante, às vezes, para a gente perceber algum tipo de comportamento do aluno, uma informação, né? Sobre o desempenho dele, sobre o que ele pode melhorar. Isso é importante, essa observação, esse registro, que é muito comum na educação infantil, mas que, ao longo do ensino fundamental, a gente vai perdendo. Então, por exemplo, um aluno que é de nota, ele é super bem, nove, nove e meio, dez, né? Mas, ele tem pouca interação na sala de aula. Opa, é uma observação importante para a gente colocar, né? É um aluno que interage pouco, é um aluno bastante calado, né? Por quê, gente? Porque, lembra? A gente está trabalhando com o BNCC, que tem várias competências, que inspira o currículo paulista, que fala de aprendizagem socioemocionais, de que fala que cognitivo e emocional andam, né? Ali, juntos, indissociáveis, né? Inseparáveis. Então, é um tipo de observação importante para, numa conversa com a família, para, numa análise ali do aluno, a gente realizar, tá? Na sessão 11, artigo 31, que diz, A avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro dos desenvolvimentos, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino. Fundamental, estamos falando da educação infantil, né? Que trabalha muito com portfólios, com documentação, observação dos alunos, né? E sem a ideia de promoção, tá? Ali, é apenas para a gente avaliar o desenvolvimento do aluno. Como exemplo, né? De registro, podemos citar relatórios, fotografias, filmagens, produções infantis, diários, portfólios, murais, entre outros. Isso vale anotar, porque cai bastante em provas da educação infantil, né? Então, os instrumentos de avaliação, de observação, que não têm objetivo de promoção e que são aí, por exemplo, relatórios, fotografias, filmagens, produções, diários, portfólios, murais, entre outros. No ensino fundamental, a avaliação pode ser realizada a partir de utilização de outras estratégias, como, por exemplo, da observação direta, dos exercícios, das provas, da realização de pesquisas, entre tantas outras, né? A avaliação deve, de fato, acompanhar de forma processual a aprendizagem do estudante e possibilitar a reflexão sobre práticas planejadas pelos professores. A multiplicidade de estratégias e instrumentos de avaliação pode oferecer indicadores importantes para a gestão pedagógica em sala de aula. Então, quanto mais instrumentos, né? Quanto mais estratégias a gente tem, mais rico esse processo de avaliação e mais produtivo no sentido da aprendizagem, nós teremos melhores resultados, né? Como também para a gestão escolar e elaboração de políticas públicas, permitindo monitoramento e acompanhamento das aprendizagens essenciais que estão sendo assegurados a todos os estudantes paulistas, né? Então, lembra do que eu falei? A própria gestão precisa dessa informação numa interação com a família para comentar sobre esse aspecto. Nossa, mas ele é muito quieto na sala de aula, né? E são aspectos importantes porque pode estar ali uma questão emocional que precisa ser trabalhada, pode estar ali o desenvolvimento de uma habilidade, né? De comunicação que precisa ser reforçado que os pais precisam saber para reforçar isso porque são instrumentos importantes na vida do aluno, né? O aluno, ele vai ter que se comunicar, ele vai ter que, né? Cada um tem sua característica, um é mais firme, do outro é mais espontâneo, mas existe uma questão que você precisa se comunicar, você precisa ter, desenvolver sua autonomia, você precisa, né? Fazer várias coisas e essas competências e habilidades, elas são trabalhadas aonde? Na escola, né? Então é importante saber isso, tá? Então assim, gente, a gente encerra a apresentação do Currículo Paulista. Pensa que acabou? Não, tem muita coisa. E para o próximo episódio, educação infantil. É, olha como eu estou chique. Então falaremos de educação infantil porque o Currículo Paulista é uma sequência de... É um grande documento, né? Sequência não, é um grande documento que fala da educação infantil, do ensino fundamental e vai detalhando, né? E a gente vai produzir aqui no canal esse documento, esses comentários sobre esse documento para que você possa estudar aí para os concursos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.